Eu aposto que você já tá sabendo da mais nova treta que tá rolando aí nas interwebs entre o Pablo Marçal e o advogado que tá cobrando 51 milhões de reais 51 milhões de reais por causa de uma promessa feita pelo Marçal no programa Pânico Imagino que você já tá sabendo disso porque isso daí tá reverberando em tudo que é canto Mas a pergunta que fica que é O que que você, meu querido e minha querida, pode aprender sobre isso Para melhorar a tua estratégia dentro do digital E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje Então bora, vamos lá, vem comigo Fala Heroes, eu sou Rafael Carvalho e você sabe que aqui nesse canal Você encontra tudo o que você precisa para viver do digital E hoje, e hoje, meu querido e minha querida, a gente vai falar de coisa boa A gente vai falar de treta A treta do Pablo Marçal com o advogado que tá cobrando 51 milhões de reais Olha só, vamos aqui já para compartilhar a tela Se por acaso você esteve fora do país, se você esteve dormindo, se você esteve num sabático, num detox aí das redes sociais E tá por fora disso que tá acontecendo Acompanha aqui comigo que eu vou te dar uma breve contextualizada sobre esse assunto Beleza? Então vamos lá, compartilhando a tela aqui Um, dois, três e plau Tá aqui, olha só, um trechinho que eu vou compartilhar contigo bem pequenininho Do programa Pânico que foi ao ar no dia 6 de março de 2024 Nesse programa aqui, o Pablo Marçal era um dos entrevistados E entre várias coisas que foram discutidas, saiu esse papo aqui Se liga Gostou? E eu pego a pilha? Tem humorista que falou que você foi processado Vamos fazer um desafio valendo um milhão de dólares Um milhão de dólares Aí sim, levantar o morgado Levantar o morgado, vai Minha cabeça já tá assim, a molecada tá lá agora cortando Um milhão, um milhão Um milhão de dólares Seguinte, acha aí meu CPF E vê se eu processei alguém por conta de qualquer coisa Eu sou formado em direito De qualquer coisa? Não, não, acha um processo que eu dou um milhão de dólares E eu processar uma pessoa Um menino de Goiânia, um morito É isso, meu querido e minha querida Você acompanhou aqui comigo o que o Marçal acabou de dizer Ache qualquer coisa que falaram aí sobre mim E eu vou pagar um milhão de dólares E meu querido, não poderia ser diferente Olha só o que aconteceu Um belo advogado estava ouvindo o programa E foi lá e pesquisou e puxou aquilo que a gente chama da capivara Foi lá e deu uma puxada na capivara do senhor Marçal E não encontrou apenas um Mas encontrou dez processos, tá? Então tá aqui, olha só Matéria do Portal Terra Onde... Opa, sai pra lá a praga de anúncios Esses portais de mídia aí, né? A mídia tá complicada É anúncio pra tudo que você quer lá Mas vamos lá Pabllo Marçal promete, vai lá, vai lá E aqui, olha só Essa matéria aqui Eu não vou ler tudo com você Pra não tomar tanto do seu tempo Mas ela conta a história E o advogado aqui estava Advogado lá do Ceará Estava ouvindo a rádio E foi puxar a capivara do Pablo Marçal E ele não encontrou só um Mas ele alega ter encontrado dez processos E isso explica talvez Uma das curiosidades aqui De por que um pouco mais dos 51 milhões É porque, você viu ali o vídeo comigo O Marçal promete um milhão de dólares Um milhão de dólares Se você faz a conta aí O dólar próximo de cinco reais A gente tá falando de cinco milhões de reais Um pouquinho mais Porém, o advogado encontrou dez processos Então aí, a gente chega nos 51 milhões de reais, tá? Tá certo Vamos dar um desconto Que o Pablo não fala Que é um milhão pra cada processo, né? Mas, tá aqui a conta Essa matéria vai contar Tudo que o advogado fez Aonde que ele entrou Que ele notificou o Pablo E que o Pablo não respondeu Então é isso que tá acontecendo Essa é a treta Porém, não é só de treta E de confusão Que vive esse canal, né não? A boa aqui A gente vai aprender com essas coisas, tá? Então, eu quero usar isso aqui Pra compartilhar com você Alguns aprendizados, tá? Que vão te ajudar a entender melhor A tua estratégia dentro do digital, tá bom? Então vamos lá bater um papo rápido e ligeiro Sobre isso aqui Vem comigo então, tá? A primeira coisa é Você acha, meu querido e minha querida Que o Pablo Marçal Não sabia da existência De todos esses processos? É claro Que ele sabia Da existência desses processos, tá? E aqui na minha avaliação Tem um misto de coisas O Marçal Ele tem uma personalidade combativa Então ele não vai recuar Como ele se viu acuado ali na entrevista Todo mundo indo pra cima dele Falando que ele tava processando O Pablo Marçal Ele é do estilo Que ele sempre paga mais pra ver Ele sempre paga mais Então ele não iria recuar Mas é óbvio Que ele sabia Dos processos que ele tinha E é óbvio também Que isso faz parte Da estratégia dele No próprio contexto do programa aqui Ele já estava falando Que isso tudo era uma estratégia Então inclusive eu recomendo muito Que depois você assista Esse vídeo do Pânico Porque você vai entender Toda a estratégia Que o Marçal tá usando Isso faz parte De uma estratégia dele Pra ganhar mídia Então esse é o primeiro aprendizado aqui No digital Você sempre precisa ter Uma estratégia E aqui não é Uma avaliação De juízo de valor Se a estratégia é boa Se a estratégia é ruim Cada pessoa vai ter que dormir Com a sua consciência É claro que eu, Rafael Jamais faria Uma estratégia dessa Mas cada pessoa vai dormir Com a sua consciência E você vai dormir Com a sua consciência também Porém esse é o primeiro ponto No digital é um jogo de estratégia As coisas não acontecem por acaso Então Pablo Marçal está fazendo E executando passo a passo De uma estratégia dele Para ganhar mais audiência E isso é tanto resultado Que ao fazer esse processo Ao fazer aquela promessa O advogado processou O portal Terra notificou E estou aqui eu Falando com você sobre ele Então ele está conseguindo Ou não está conseguindo Que as pessoas falem mais sobre ele Está conseguindo Que as pessoas falem mais sobre ele Executando uma estratégia De viralização Então fica com essa primeira coisa aí Digital você precisa ter estratégia Segundo ponto E esse aqui é o mais importante Se você já está aqui comigo Já imagino que você já deu like no vídeo Se você chegou aqui Não assinante do canal Assina o canal Ativa o sininho Porque tem sempre o conteúdo São pelo menos 3 vídeos por semana Com conteúdo top aqui Sobre marketing digital Para te ajudar a viver da internet Segura aí Que eu vou falar ainda Desse segundo ponto do Marçal Que é o mais importante Que é o seguinte O que você tem que entender disso tudo Não se compare com os outros Não tente copiar a estratégia A ilha O que quer dizer isso? E eu vou destrinchar esse ponto aqui com você Um monte de infoprodutores De menor porte Vão olhar para o que o Pablo Marçal está fazendo E vão pensar assim Hum, muito inteligente essa estratégia de viralização Então quer dizer Que é só sair falando um monte de argineira É só sair hateando todo mundo E isso me dá viralização? Me dá views? Hum, muito legal Vou fazer a mesma coisa na minha estratégia E ao fazer isso Vai tomar-lhe uma pancada na cabeça E vai quebrar Por quê? Porque você não se deve comparar Com as outras pessoas O que quer dizer isso? Você acha que o Pablo Marçal Não tem grana E não tem advogado Para protelar isso aqui na justiça Que ele vai enrolar isso aqui Que ele pode tomar esse tipo de processo Ele pode E ele sabe o que ele está fazendo O problema É você Que está começando dentro do digital Tentar se comparar com ele Que já está há vários anos dentro do digital Já faturou milhares de reais Milhões de reais Dentro do digital Aí você vai lá Tenta fazer igualzinho o senhor Pablo Toma-lhe um processo na cabeça E você não tem advogado Não tem dinheiro Nem para pagar a primeira defesa sua lá E aí você vai tomar-lhe um pau na cabeça Então cuidado Para que você Ao entrar no digital Não fique olhando As estratégias de outras pessoas Achando que aquela estratégia é boa E copiar para você Cada estratégia do digital Depende de contexto Sempre que a gente aplica Uma estratégia digital Você tem que observar o contexto Qual é o contexto Que aquela estratégia foi executada E entender o contexto Que você está Se você observar isso Você consegue filtrar Quais estratégias você pode usar Quais estratégias você não pode usar E eu imagino Que se você fizer esse filtro Você vai ver Que a maior probabilidade É que você não deve executar Uma estratégia Igual o Pablo Massal Está executando E por fim Tome muito cuidado Com o tipo de conteúdo Que você produz Com as afirmações Que você faz Nas redes sociais Cuide da sua imagem Aqui de novo Estratégia Estratégia E eu vou te dar aqui A minha visão A minha recomendação Com os meus valores Muito cuidado Com aquilo que você faz Pensa bem Pensa bem Como você vai dormir a noite Você vai dormir tranquilo Com as coisas que você está falando Pensa que você vai estar Num ambiente com a sua família Com seus filhos Com seus pais Com as pessoas que você ama Você vai conseguir conversar Com essas pessoas Sobre as coisas que você está falando Na internet Sobre os produtos Que você está fazendo Você está com a consciência Tranquila em relação a isso Então eu sempre vou recomendar As pessoas construírem A sua imagem dentro do digital Construírem os seus produtos digitais De forma que elas possam Criar algo de longo prazo Que elas possam estar bem Consigo mesmo Possam dormir tranquilo Porque sabem que estão fazendo Um bom produto Estão falando aquilo que acreditam Não estão colocando hate em ninguém Não estão prejudicando ninguém Estão fazendo algo da forma correta Essa é a minha visão E é isso que eu recomendo Para você Então dentro do digital Saiba que você precisa Ter estratégia Porém cuidado Para você não copiar Apenas estratégia De outras pessoas E entrar numa furada Porque é importante Que você tenha Um posicionamento Tenha um produto E viva o digital Pensando não só Em ter resultado De curto prazo Mas que você construa Um negócio de longo prazo Que você se orgulhe Do que você fez Que você possa dormir Tranquilo E que você crie algo Que vai ser perene E vai garantir O teu futuro Beleza? É isso que eu desejo Essa recomendação aqui Desse vídeo E a senha Para a gente não ficar sem senha Rafa, o que é essa senha? Se você chegou novo por aqui Vou te explicar Todo mundo que acompanha Já que é o canal Chega no final do vídeo Eu sempre deixo uma palavra senha E as pessoas colocam Aqui no comentário É uma forma de eu dar Uma atenção especial Quando alguém coloca uma dúvida E é uma forma também De eu reconhecer Que você está comprometido Com o teu sucesso no digital Está assistindo todo o conteúdo A gente vai se conectando Formando essa comunidade Aqui dentro do digital Beleza? Então a senha do vídeo de hoje Vai ser sem processo Você vai escrever aí Sem processo Sem com S Não é de sem processo Sem com S Que não tem processo Então sem processos Eu vou saber que você assistiu Comigo aqui até o final E isso já é O meu desejo para você Que a tua jornada no digital Seja uma jornada Sem processo Que você conquiste Tudo que você quer Fazendo a coisa Da forma correta Beleza? Foi muito bom gravar aqui Esse vídeo Está contigo até agora Te desejo um grande sucesso E já quero te ver Num próximo vídeo Tchau Tchau Tchau